...de receber desde o receito, né? Caralho, ficou muito gode, velho! Muito gode! Viu em choque que eu escrevi, velho? Bolsonaro... Bolsonaro... Eu esqueci de fazer a faquinha, tá ligado? Não, não, não... Tá passando mal... Caralho! Caralho! Meu Deus do céu! Bolsonaro, paliazo... Palaço... Palaço... Agora que eu fui tendo...